E salve rapaziada, tranquilaço, tranquilaço mesmo, bora que bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado Então galera, estrala no like, porque hoje o conteúdo tá insano Galera, o Doug vai tá fazendo a comparação aqui da Girl Girl 1 e a Girl Girl 2 e o Genus Na opinião de vocês, e qual que é o mais roubado? Aqui eu coloquei a Girl Girl, né, porque ela é mais barata aí, né E de início aqui ó, ela custa 400, você coloca ela em campo De início aí ó, ela tá dando no level, só lembrando que no level 46, tá, ela tá no level 46 De início ela tá dando 1102, 65 de range, 3 segundos por ataque, custando aí 400 gold pra pôr ela em campo, né E aqui tá o Genus, vamos virar daqui ó E aqui o Genus, pra colocar ele em campo aí você custa 500 gold, né E ele ataca a cada 1 segundo, dando 321 Então a cada 3 segundos ele vai dar em 963, né, de dano a cada 1, a cada 3 segundos, né E ele tem 50 de range e ele custa 500, então expor, é, 100 gold a mais e ele aqui ataca por menos tempo E lembrando que ele tá no level 175 aí já, né galera Então ó, você tem que dar 3 up nele aí, bem dizendo que ele tá aumentando, né Ele tá dando aqui agora no terceiro, no segundo upgrade dele, ele tá dando 1499, 52 de range, 1 segundo por ataque, ó Aqui né, no terceiro upgrade, ele tá dando 2353, 3356, 53 de range, 1 segundo por ataque ainda E aqui a Girl Girl 1, ela aqui, por 3 segundos ela tá dando 1.102 aí, né, por 3 segundos Vamos ver, ela tem 3 upgrades, se o Doug não me engano, né, 3 ou 4, né, 4, né Então, 3, temos 3 upgrades nela também Supor, ela tá atacando aqui por 3 segundos, 82 de range, uma range extraordinária de grande Dando 7.714 por 3 segundos, né Aqui o Genos, ele, aqui vai atacar agora por 4 segundos, 1 segundo a mais, né, no quarto upgrade dele Vai tá dando 8K, 782, 53 de range, 4 segundos por ataque Então, questão aqui a Girl Girl, ainda ó, ela vai tá dando 12.122, 88 de range, 3 segundos por ataque aí, família Então, aqui a Girl Girl vai tá atacando por 1 segundo a menos, né E o Genos, ó, o Genos no último upgrade dele, que é 2, 4, 6, né E aqui ela tem 4, né, 4 e 6, né, 4 upgrade da Girl Girl 2 e 6 upgrade do Genos, né O Genos tá com 53 de range, 4 segundos por ataque, 31K, 0.273, né E a Girl Girl tá dando aqui 12.000, né Então, quer dizer que o Genos ainda tá sendo mais forte, só que ele tem menos range, né E ataca depois de 1 segundo a mais que a Girl Girl aí, né Então, no caso, ela vai tá batendo aí, se for bater umas 3 vezes, né, 4 vezes pra dar 1 segundo Ela vai tá dando literalmente aí, 80.000, né, de dano, né A cada 12 segundos, né, 3, 6, 9, 12, né Isso, 12, 3, 6, 9, 12 A cada 12 segundos, então o Genos, 2, 4, 6, 8 2, 4, 8, 12 A 3 segundos, a 4 Vai tá dando aí, né, 31K, né, galera Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Genos ainda ele é mais forte, né Mas ele tem pouca range Então, no meu caso aqui, a Girl Girl tá ganhando dele aí Tá sendo meta aí pros story mode, né, família Como vocês podem tá vendo aí, ó Ela usa tipo uma arma pra dar uns peteleco, né Tutu Tutu Né, no caso aí, ó Ela tá usando aí, ó Tutu Ela dá uns, tipo, é tipo uma pistola ali, né Acho que tá parecendo uma pistola ali Olha ali o jeito, né E nem parece muito o efeito do ataque, né Só parece que saiu um cheirinho rosa Parece um encantamento Encantamento, né, ó É doido, né Vamos tirar um print aqui Tirar um print, ó Aí tá nice Galera, então deixa aí nos comentários Deixa aí qual sua opinião aí Sobre a Girl Girl Dois E o Genos 5, né Os dois são 5 estrelas Só lembrando que o Genos Ele tá no level 175 E a Girl Girl No level 46, né, família Então eu acho que é essa aí, né O vídeo vai ficando por aqui, né Se você gostou do vídeo Deixa seu like, galera Se inscreva no canal E quem já foi inscrito E não tiver recebendo A recomendação dos vídeos do Doug Vai lá no sininho de notificações Desnotifica Atualiza a página Daí Notifica de novo Pra você estar recebendo aí Por conta de um bug do YouTube Aí Muitas das pessoas Não estão recebendo os vídeos aí Não só do Doug Mas como de outros YouTubes também, né O Doug também estuda A plataforma digital E o Doug viu que tá acontecendo Esse errinho aí, beleza Então obrigado por ter assistido esse vídeo Fiquem todos com Deus Tamo junto Vamos embora É, nóis Fui, seus lindos